As minhas andanças aí já foram em alguns lugares do Brasil, eu já vi muita gente cantar, mas olha, essa menina como canta, uma unção diferenciada, amém? E hoje quando ela cantou, eu falei o seguinte, Senhor, com cedo a oportunidade, a gente acha que o ministério de um cantor é reconhecido como CD, não é? Eu vejo isso, às vezes, mais como uma coisa industrializada, mas quando a gente fala de oportunidade, eu orei a Deus, Senhor, eu dou oportunidade a ela, amém? Eu sei que você recebe vários convites, mas eu falei, Senhor, sobre o nome dela, amém? Porque a gente sabe que unção não está em letra de música, unção está em quem canta, amém? E Deus é um negócio contigo aí, então, que Deus continue te abençoando, amém? Amados, eu não quero tomar tempo dos irmãos, eu pretendo reclamar para o meu lado, amém? Tenho que atravessar a poça, eu moro pertinho, moro ali, cabora aí, amém? Então, vamos ler um texto, eu vou usar um termo aqui meio churo, mas eu dei mole hoje, correrias que seguidas, que se esboçam, amém? Está difícil, mas Jesus vai estar conosco, amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, estaremos lendo a partir do versículo de número 45, Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 45, O contexto do texto, ou a epígrafe, fala-nos sobre a aparição de Jesus aos doze. Com base nessa epígrafe, eu quero pregar uma simples mensagem subjugada ao seguinte tema, as três etapas do poder, repita comigo, depois do três, um, dois, três, as três etapas do poder, amém? Você que tem um papel, uma caneta, deixa aberto, sua vida aberta, amém? Quem achou, diga amém? Amém! Diz o texto. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e diz-lhes, assim está escrito, e assim confia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a repressão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós, testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejás revestidos de poder. Podemos assentar, não feche a sua mão, amém? Queridos irmãos, amado Igreja do Senhor Deus, nesta noite, quando estamos diante de um texto, que pode-se dizer que ele encabeça, ou faz parte de um tratado teológico, que nos dá uma boa medida, um bom texto, para falarmos esta noite, acerca de missão. Nós entendemos que o missionário é aquele que sai da tua pátria, ou às vezes que sai do teu estado. Sim, isso é característico de um crente que tem uma chamada missionária. Pois bem, o texto lido esta noite, ele foi escrito pelo único escritor sagrado, ou escritor da Bíblia, que não era judeu. Lucas era gentil, era grego. E este primeiro tratado, este primeiro livro que ele escreve, que todos nós sabemos que, além de médico, Lucas também era historiador. que a intenção do evangelho segundo Lucas, é entregar, talvez, ao seu professor, por nome de Teófilo. É interessante, querido, que Lucas, que também foi companheiro missionário do apóstolo Paulo, quando ele escreve este evangelho, A intenção deste livro era evangelizar os gregos, e principalmente o seu professor. O segundo escrito, o segundo livro de Lucas, é o livro de Atos dos Apóstolos, também denominado como Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo. O texto em apreço, se fala, ou, revela-nos, que Cristo, no domingo, e após alguns dias, estando na terra, depois de ressuscitado, Ele aparece, aos teus discípulos. Note, que a epígrafe, ela é clara, Jesus, aparece, aos seus discípulos. Como o texto é muito claro, eu não terei a necessidade, de, por exemplo, apresentar aqui, um fundo histórico, ou, toda aquela introdução genial, que, costumamos fazer. Pois bem, como o texto é simples, é objetivo, porém, é rico, em detalhes. E uma coisa, queridos, que está sendo esquecido, é, a objetividade, do Evangelho. O que está sendo deixado, na intenção, quando se prega, é, por que eu prego? O que eu prego? Eu assumo o púlpito, para pregar. Deus, nos levanta, com, propósito. E este, o propósito, independente de pessoas, independente do lugar, e da situação, Ele é, o mesmo. E quando Jesus, se revela, aos teus discípulos, Ele revela, quando Ele aparece, Ele, então, vai falar, o significado, da profecia. Ele não vai falar, de algo estranho, algo oculto, algo de que, os céus, não sabiam. E durante, três anos e meio, o propósito, de Jesus, foi, formar a doce. Pelo menos, quando Jesus, está no monte, a Bíblia diz, que Ele, já tinha, quinhentos discípulos, no dia, do Pentecoste, só tinha, cento e vinte, trezentos e oitenta, já tinha, e, porém, o texto, nos revela, que principais, eram, doce. E quando Jesus, se apresenta, a partir do quarenta e cinco, Ele diz, então, abriu, expor, entendimento. Alguém, se engana, quando acha, que Deus, quando acha, que Deus, quando nos chama, não nos dá, entendimento. Diga para alguém, que está do seu lado, você entende, o que Deus, está fazendo? Dizem para ele, você entende, o que Deus, quer fazer? Porque queridos, às vezes, nós fazemos, muito tralalar, soltamos, muita cor pulida, no cu, quando, na verdade, Jesus, Ele tem propósito, Ele tem objetivo, Jesus apresenta, seus povos, que estavam assustados, que estavam acuados, e quando Ele se revela, Ele diz o que? Abriu-lhes, o entendimento, para compreender o que? O que que Jesus faz? O que que Jesus faz? Abri, o entendimento deles, para que pudesse compreender, as escrituras, sacadas, então, não existe missão, não existe poder, sem entendimento, da palavra de Deus, Deus, e parafraseando o contexto, a Bíblia diz, palavras de Jesus, e palavras do profeta Oséias, o profeta Oséias, profetiza e diz, o povo, perdeu, porque falta, conhecimento, aleluia, Jesus, Jesus disse a mesma coisa, que, sem conhecimento, se perde, perde-se uma batalha, sem conhecimento, perde-se, é, política, perde-se, é, qualquer coisa, se não houver, o entendimento, do que se está vendo, então, Jesus, Ele, abre, o entendimento, sabe por que é difícil, às vezes, espregar, sabe por que hoje, é tão difícil, comunicar a palavra de Deus, porque as pessoas, querem uma palavra, que fale de dinheiro, que fale de como crescer rápido, financeiramente, como casar, como comprar o carro, como se tornar empresário, bem sucedido, mas tudo isso, é fruto de obediência, e de muito trabalho, mas Jesus, quando se revela, o propósito, é continuar, cumprindo a sua missão, e Ele, então, abre o entendimento, dos céus, e uma igreja entendida, uma igreja conhecedora, ela sabe aonde atacar, ela sabe por onde começar, por exemplo, que eu estava preso, qual era a oração da igreja, abençoa o irmão lá na Itália, não, Senhor, solta a pedra, Senhor, solta a pedra, às vezes, nós estamos vivendo, uma situação, e estamos, é, olhando para outros lados, não, vamos atacar aqui, é aqui, é aqui, Deus disse, olha, vá para Canaã, 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 estava na mente do povo, o povo estava no Egito, trabalhando o povo, dizendo, eu vou para Canaã, e eles ficavam aqui em Canaã, por quê? Porque estava impregnada, então, meu querido, vamos começar, dizendo o seguinte, todo crente, por excelência, tem uma chamada missionária, agora, Deus te dará entendimento, para cumprir esta chamada, para quem acha, que o missionário, ou o pregador, catedrático, uma boa oratória, que domina bem, a hominete, não, o pregador, ou o missionário, o evangelista, se enquadra naquilo, que pode escrever, Timóteo, dizendo, prega, essa palavra, em tempo, e fora de tempo, sentou no ônibus, olhou para o camarada, bom dia, bom dia, Jesus te ama, está lá, recebeu o trono, é, Jesus é bom, olha, ele pode resolver, e é assim, queridos, mas nós achamos, que para o evangelho, ser pregado, tem que ter muito dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de boca, Deus precisa de pessoas, Deus não precisa de madeira incorruptível, Deus não precisa de ouro, de prata, Deus precisa, de homens e mulheres, que acreditam, que possam se disponibilizar, para aceitar, para aceitar, para aceitar, para aceitar, e tudo começa, quando você aceita, não tem, travar, com Deus, com esse negócio, que talvez, será, não, é o que você quer, que é o que você é, Senhor, eu sou feio, vou te usar, Senhor, eu sou morto, só tenho uma perna, e daí, eu te uso assim mesmo, mas a primeira coisa, é dar entendimento, e o que está faltando, no século XXI, é entender, chamada, somos, mas eu tenho que entender, porque se eu entendo, eu faço, versículo seguinte, é, 45, e diz, está escrito, assim convém, que o Cristo, padecesse, e ao terceiro, dia ressuscitasse, os mortos, Jesus disse, olha, o que aconteceu comigo, diz que o que aconteceu, para que eu ressuscitasse, aí ele diz, olha, e em seu nome, se pregasse o arrependimento, opa, então o entendimento, assuma, o clímax, do objetivo, em Jesus ressuscitar, aparecer, para o entendimento, é que, pregar-se, arrependimento, remissão de pecados, em todas as nações, começando, em Jerusalém, se nós, assembleia de Deus, aqui no Brasil, falarmos assim, olha, cancele as viagens, missionário, vamos atacar, os riqueirinhos, vamos atacar, por exemplo, no Chuí, que é o norte, o extremo norte, e o extremo sul, ou Iapoque, vamos invadir, as cracolândia, machando, e pregando, e você vai ver, o que vai acontecer, mas o problema, é aquilo que Jesus disse, um reino dividido, ele não subsiste, ele não dura, ou seja, eu tenho que estar coerço, agora nós, não se mentimos, vai de grupinho, não queremos, vamos atacar, vamos em massa, sabe o que é isso? É entendimento, Jesus disse, olha, eu vou abrir o entendimento, a mensagem é essa, para que pregue, é arrependimento, remissão de pecado, em todas as aspas, qual é o meu objetivo? Pregado, que seja encantado, que seja escrito, que seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, e pelo que for, mas a intenção, é pregar, é pregar, é entendimento, pregar, remissão, em todas as nações, e o propósito, querido, é ganhar o salvo, a igreja, não está estabelecida, na terra, para ser amiga do mundo, para eleger governadores, presidentes, não, a igreja, não foi levantada, para levantar vereador, porque é uma mentirada, não, porque se não tiver, um político, crente, a coisa vira bagunça, queridos, isso não funciona, porque é um sistema, corrupto, agora, a igreja, ela tem o poder, esse poder, está no joelho, está quando nós oramos, está no caráter, está na prática, do cristianismo, a Bíblia, está nos dizendo, esta mente, que ele abre, entendimento, e aqui está, o objetivo, desta igreja, deste evangelho, é pregar, então, queridos, pregue, pregue, porque ele, deu certeza, que te daria, tudo, aí, o texto é claro, ele diz, olha, vocês, são testemunhas, Paulo, como foi, recogido, o medo, Pedro disse, olha, como nós, os calaremos, diante de tudo, aquilo que temos, ouvido, e visto, quer matar, o pregador, é não, deixar ele falar, como se cala, uma testemunha, Jesus não está falando, de pessoas, que não conhece, Jesus está ensinando, pessoas, que já conhece, que sabe, que viram, porque, e uma das provas, de que Jesus ressuscitou, é que o cristianismo, sempre pregou a mesma coisa, outro dia, eu postei um vídeo, no Facebook, de um arqueólogo, crente, que ele disse, que uma das provas, que Jesus ressuscitou, é que a igreja, nunca mudou a sua pregação, e ele foi entrevistado, com o Jô Soares, e Jô Soares disse assim, qual é a prova, que eu tenho, que isso é, qual é a pregação, da igreja, que Jesus morreu, no terceiro dia, ele ressuscitou, qualquer movimento, se perde no peito, qualquer movimento, se acaba, porque muitos, não sustentam, mas querido, eu não vi Jesus morrer, muito menos, ele ressuscitar, mas o dia, que alguém pregou, e eu cria, eu recebi, e eu falo disso, com muita facilidade, e eu falo disso, é verdade, sabe porquê, mentira querida, até, é maculamente no homem, mas só que convence, é a verdade, é feio de mão, agora, porque é que pregamos, é a verdade, e a verdade, revelada de Deus, aleluia, e Jesus disse assim, olha, fique em Jerusalém, eu vou começar, a pregada de agora, para a gente terminar, fique em Jerusalém, vocês vão começar, por Jerusalém, quando eu digo, que todo missionário, tem dinheiro, porque o primeiro, campo de missionário, é onde? É a sua casa, quer ganhar a casa dos outros, ganha a sua, ali que é a escola, papai, mamãe, porque a casa lá fora, não te conhece, não sabe como é você, estou vendo, coisa linda, coisa boa, mas nos partidões, estou enrolado, quando alguém ganha a casa dele, meu filho, qualquer uma, diz, olha, meu pai dizia, esse é meu filho, já bati na cara, já dei paulada, já botei para fora, mas ele é crente, meu pai pregava por mim, diz, olha, meu filho é crente, se ele falar, pode acreditar, porque, quando você vê os teus, os teus, os teus, falarão do reino, os teus, falarão de ti, queridos, então, o campo missionário, primeiro, é a tua, aleluia, 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 mas aqui está, o texto diz o seguinte, a palavra de Jesus, fique em Jerusalém, porque eu vos enviarei a promessa de meu pai, e sereis revestidos, de poder, Jesus estava dizendo o seguinte, sem poder, é como pregar, se não fosse poder, se não fosse uma coisa sobrenatural, nós não estaremos aqui, por mais que o homem, estudando, aplicando-se, na oratória, se tornando eloquente, não convence, como o evangelho, eu só tinha um tempo, que não existia culto, de missão, os crentes, faziam missão, eu moro em uma região, que tem muitas árvores, muitas espécies de fruta, de rua, a reis do asfalto, para ter uma mangueira, e tinha uma mangueira, algumas mangueiras, e tinha uma igreja, tendo um pastor, que ele disse, olha, todo domingo, pregaremos aqui, três horas, tem crente, com mais de quinta anos, de Jesus, que aceitou, porque missão, é a ação, missão, é ação, mas essa ação, precisa de uma alavanca, precisa de um empurrão, Jesus disse, olha, fique em Jerusalém, até de do alto, sejais revestidos, de pôr, e a Bíblia diz, que durante, depois daquela hora, todos os dias, eles foram para o Senado, até que o dia de Pernemcoche, e foram batizados, falaram em outras línguas, e Pedro se levantou, com muita onzadia, e pregou, e olha que Pedro, era o pior pregador, dos poucos, quando eles se pregaram, eles voltavam, não treinavam a alma, e ainda queriam poder, para destruir, as cidades, mas olha que mudança, o homem recebe poder, e o primeiro sermão, quase cinco mil almas, sem microfone, sem redfone, sem megafone, só, com, o público, me perdoe, você que é pentecostal, e dorme, mas desde os meus, 18 anos, pregando, já entendi, que poder, não é grito, poder, não é pulmo, poder, não é correr, não é girar, poder, segundo o original grego, está dividido em, capacidade, autoridade, e habilidade, quem tem poder, tem capacidade, quem tem poder, tem autoridade, quem tem poder, tem habilidade, mas como eu sei, que eu tenho poder, o Espírito Santo, está sobre ti, e se ele está sobre ti, Jesus está dizendo, você, tem, poder, só que nós não saímos, nós não sabemos, que temos esse poder, um dia eu fui pregar, numa igreja, lá atrás, perto da minha casa, e, meu jovem, ainda, solteiro, amiguloso, é legal, e eu já, turbina ligada, sem ar condicionado, na vasa, vou pegar no microfone, de uma jovem, carinho, que eu vou me dar, que eu vou me dar, e eu vou pegar, mas sofreu um pouquinho, que eu vou pegar, o irmão levado, ela lá para trás, ela entrou no versário, com as unhas grandes, não fosse, com a peça de parrete, com as unhas, entrou no obreiro, entrou no obreiro, entrou no outro, nada do demônio saiu, acabando de entregar, o irmão disse assim, você expulsa, eu expulsa, eu expulsa, eu já preguei, você expulsa, mas irmãos, eu já tinha visto, várias pessoas expulsaram, demônio, mas com grito, e é um estranho, falando de um estranho, o irmão chegou, todo mundo vai embora, e disse, diabo, sai, e o diabo disse, não, eu quero que você se sente, bote as mãos para trás, e vai embora, não falou nem o nome de Jesus, a menina voltou assim, eu disse, após qual é a fórmula, ele disse, poder não é grito, porque poder, em primeira instância, é a capacidade, um dos homens mais inteligentes do mundo, Alvarez Einstein, ele disse o seguinte, olha, Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os, escolhidos, quando Deus me escolheu, quando Deus te escolheu, a primeira coisa que ele faz, não, eu vou te capacitar, o que é capacitar, é dotar, é dar, aquilo que você não tem, então o Espírito Santo aqui, nessa pessoa, nesse comedor, de arroz e feijão, ele me capacita, pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser alta patente, das forças armadas, o Espírito te capacitará, porque Alvarez que Paulo, pregava os imperadores, Alvarez que Pedro, pescador, pegou para o sinébrio, e Alvarez que disse, verdadeiramente, esses homens, andaram com Cristo, Aleluia, 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 isso é poder, capacidade, Alguém acha-se Muito capaz Porque pega Porque tem uma oratória muito boa Aí ele cobra Ele exige Carro, jantar Mas o Senhor é o homem Isso é O Espírito do Senhor E nós Achamos que tem pessoas Escolhidas a ver com Deus Não Isso é algo excelente para a igreja Qualquer um que está aqui Crente Em Cristo Jesus Mas o poder Está aliado a testemunha A caráter, a moral Quando tu anda na linha E essa história De quem anda na linha Você não tira Anda na linha com Deus Deus na vitória Glória a Deus Capacidade De pregar De falar E todo homem Quando Deus o chama O que ele fala? Senhor Sem falar Capítulo 3 de Expo O Senhor Diz de Moisés E fez a mão E fez a mão Jeremias O Senhor Soma aqui Jeremias Vai Quem A quem Eu te mandar Ir E a quem Eu te mandar Falar Falar Aí o que Deus Aposto Mas a palavra Te amei E ele disse Vixe bem Eu vero Sobre a minha palavra A maior mentira De um crente É essa Não sei falar Pastor Bota Irmão Fulana Porque eu não sei Falar Mas ele fala No Twitter Fala no Facebook Se tem um telefone E você tem uma promoção Aí 400 minutos Nesteu Tá riscado Acabar E ele ainda Perdi mais E isso Porque não sabe Falar Mas eu estou Falando De falar Da palavra De Deus Então Na igreja Missionária Ela é Facilitada Pra ganhar Os tempos Poder Fala de habilidade O que é habilidade? Vamos usar um exemplo Que o povo é nosso De volta Na terra da roda E faz um Embaixo aqui Aí ganhou o outro Ele pega a bola Joga no irmão Joga no outro Joga na cabeça Joga nas costas Bate com a perna Na cadela E embaixo Geralmente Nós falamos assim Está escolhendo o time Olha Eu quero ter rio Ah Eu quero Aí tem que ser Aí Olha assim Mas enquanto os onze Estão olhando assim Deus está Sem ele É você Que eu quero Aí você olha Não Não é ele Que está te chamando Não É você Que está aí No último banco Deus É você Cara É você Que eu quero Mas senhor Não tem habilidade Não vem Vem que eu vou te dar Por mim Queridos Deus é Deus é Você tem um carro Se não tem carteiro Carta É habilitado Significa dizer Que você pode Quando Deus Nos habilita O mundo espiritual Nos reconhece Você precisa entender Olha pra cá Isso é matéria aí De seminário Que eu vou te falar Aqui agora No mundo espiritual Existe Diferentes posições Hierarquia bíblica Hierarquia angelical Demonia Enfim Mas no mundo espiritual Quando Cristo nos batiza E diz Olha Vai Quando aqui na terra Eu digo ao demônio Sai Isso vai no mundo espiritual Dos demônios Que só Não Mas ele é Certo Não Mas ele é crente Não Ele é Certo O livro Da vida Se há Habilitação Esse demônio Vai dizer Deixa Passar Isso vai no mundo espiritual E volta Quando volta O diabo sai É como se fosse Uma divisa É como se fosse Uma insígnia Por exemplo Nas forças armadas Às vezes o soldado Dá dois dele Mas se ele Deu uma habilidade Se ele Deu uma patente Não importa O tamanho dele E esta é a diferença Do crente espiritual Não importa Se tacam pedra Não importa Se falam da roupa Do sapato Da sandaga Não importa O diabo vai ralar o chifre Vai cortar o rabo Vai bater Na cara No chão Mas ele não pode Te tocar Porque há poder Há habilidade Porque a igreja Ela pode pegar Porque a estabilidade Está credenciada E o sangue E o sangue Não contém E o sangue A vida de fogo No pecado Aleluia Um dia Eu estou tomando Isso é habilidade Eu sou presbítero Sobre a minha vida Tenho noção de presbítero Deus me livre e guarde Se amanhã eu me desviar Não vai acontecer Mas se amanhã eu desviar E virar mendigo O diabo não vai dizer Ali está o mendigo Ele vai dizer Ali está o presbítero Sabe por quê? Porque o sangue é habilidade A Bíblia diz o seguinte Saúl Não dente azeite Sobre a cabeça Do filho mais velho Do irmão de Davi Porque senão ele é rei Ah querido Sabe o que é isso? É o sangue Um sangue é a autoridade Um sangue legalizava Ou seja É habilidade Você está habilitado Então diabo Eu posso até cair Ficar no chão Ele nunca vai me dizer assim Você é caro Não Ele vai dizer Você é presbítero E de uma forma espiritual O mundo declara isso Ele nunca disse Para o irmão Chamar a evangelista Presbítero O mundo nunca diz assim Ah Gilmar Não O mundo diz Presbítero Gilmar Irmão Gilmar Aquele crente Nunca é o nosso nome É sempre o adjetivo É sempre a nossa Distinção O mais fracinho que eu seja Já vamos dizer ali Ali é o que eu escrevo Ali é a paixão Então está bem Você é habilidade Eu já vi situações Com o diabo Quando você entende isso É porque é assim Já percebeu O diabo não te toca Mas ele bate Então você fica coado Na parede Mas você vê que ele faz tudo Mas não te toca Se você Levantar e falar Oi E você não sabe O poder Terceira tábua do poder Autoridade Autoridade Marcos 3.15 E eu vou fechando Por aqui 3.15 Palavras do mestre Falando de autoridade 3.15 E para que tivesse o poder Ou autoridade De curar as enfermidades E expulsar os teus manos Autoridade Por que que a polícia militar Prende? Porque o Estado maior Deu Autoridade Ele Não é Autoridade Ele Tem Autoridade Delegado Ele tem uma jurisdição E na jurisdição Foi delegado Foi dado Autoridade E conosco Não é diferente Eu não sou super homem Nem super crente Mas eu tenho autoridade Meu Deus Vai fazer o que? Vai me bater? Vai me furar? De ano? Tem? Não tem? Tem Quero que você pegue Na mão do seu irmão Aumente esse fundo aí Bala Isso Diga pra ele Você tem poder? Não tem Deus Aumenta aí Irmão Fecha como Deus Deus Santo Aleluia 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 nós achamos de poder pra pular pra pegar o microfone e chiquetear os nossos irmãos e corta-nos pra fora pra que que é poder? Jesus disse pra pregar pra que que é poder? é pra curar pra que que é poder? pra expulsar demônio o que assola o nosso Brasil demônio aí tem cracolândia tem vapor, tem isso, tem aquilo aqui, é demônio numa esfera espiritual dominando a psiquete de alguém e o oprimindo escravizando ele aí precisa Deus enviar alguém mas antes de enviar ele diz que é Jerusalém e aqui hoje é Jerusalém de Deus aleluia aleluia aqui hoje é Jerusalém de Deus aleluia se até ontem você não tinha nada eu quero profetizar que o Espírito Santo virá sobre ti essa noite aleluia 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 em igreja dizendo Deus eu não sou nada tudo bem sim você não é nada Mas Deus vai te dar poder Samaria Capítulo 8 de Apos A Bíblia diz que Filipe Desceu até aquela cidade Pregando, curando E os demônios Saíam Gritando dos corpos E no capítulo 8 O versículo 8 diz Então havia Alegria na toa Cidade Crente Um crente Pegue na mão desse crente E diga pra ele Precisamos de poder Precisamos de poder O pregador precisa de poder Pedro e João Três horas da tarde E ao tempo Quase trinta anos O homem estava lá com as mãos estendidas Pedro disse Eu não tenho prato Não tenho medo Mas olhem pra nós Fica olhando Está olhando O que temos Te damos Eu vou aviando A igreja hoje Ela tem dinheiro Ela tem homens formados Letrados Mas a igreja está deixando de lado O levanta e anda Ontem morreu um homem querido Que eu vi com os meus olhos Davi Miranda Pregando a linha de perói Em cima das mercê de 13 e 13 Demônios homossexuais Rolavam no chão E o homem pregava Nessa geração Deus precisa levantar pessoas Não interessado em ganhar política Não interessado em ganhar dinheiro da igreja Nessa geração precisa de homens Que amam a Deus Que tem o seu entendimento aberto E que pede o evangelho Que salva o evangelho de Jesus Segura aí só um pouquinho Eu vou revelar algo dos irmãos Para fechar Eu preguei Desde os meus 17 anos Trenquei, 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 trenquei Um dia eu olhava na minha casa E disse Senhor Eu quero te perguntar algo Que o meu coração me ganha Mas o Senhor não vai me ganhar No fundo, Deus Qual é o meu objetivo? Eu questionei algo Eu estava dentro de mim Eu disse Deus, eu vou para as vigílias Eu prego Pessoas são batizadas Roda, pula Mas eu sei que não é isso Que o Senhor quer E eu fui estudar Estudei E eu descobri uma coisa Pergunta a voz Que poder é esse? Que missão é essa? Que nós recebemos Rodando, falando Mas amanhã nós estamos dormindo No outro dia nós estamos vendo BBB 15 Estamos tritando Não ficamos quase 100 segundos Sem o WhatsApp Porque nos tornamos escravos Para quem Deus nos dá poder? Sabe quando Deus nos dá poder? Deus nos dá poder Quando eu digo para mim mesmo Quando eu começo a abrir mão De tudo que eu posso Por amor a Deus Por amor ao Evangelho quando falarmos como Isaías em vida quando falarmos como Samuel fala porque o teu servo morre quando falarmos como Maria, mãe de Jesus cumpre em mim a sua vontade o dia desse o irmão disse assim Marão Deus quer falar contigo na oração eu pensei comigo eu já sei o que Deus quer falar mas eu sei pede a pede Deus, ó ó o homem, meu filho, ó sabe porquê? porque Deus não nos abandona quem te abandona sou eu, talvez alguém mas Deus não e quando Ele confia, quando Ele te chama Ele vai te perseguir apenas que todos os dias Deus vinha na viração do dia Adão nos conversava essa noite essa noite esse humilde pregador quer te dizer o seguinte sabe porquê ficamos presos em quatro paredes? porque temos medo de arriscar temos medo de dizer Senhor eu vou na favela Senhor vou na casa da prostituta o Senhor vai me usar então nós ficamos orando Senhor salva mas Paulo disse como crerão se não há quem pregue e como prepararão se não for enviados mas uma coisa é fato evangelho só é quando tem problema essa noite se você entrou aqui não é crente é afastado Jesus tem uma obra na sua vida Jesus tem uma obra na sua vida e hoje é o dia de voltar para Jesus ou de reconhecê-lo eu vou te falar com muita certeza Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida e que Deus continue abençoando esta igreja em nome de Jesus Amém